Que é o comidante, né, minha gente? Como elas são românticas, é! Vai fazer esse vento de ruiz? Não, ele me deu! Você é muito de dorama, né? Eu corriva espontânea a pressão. Chato pra foi lá pra... Ela treinou! Só que lindo! Uma Melissa! Bom dia, galera! Acabamos de acordar... Acabamos não, né? Eu acordei, né? Porque eu acordo cedo, gente. Eu tenho a alma de idosa. Dá, tipo, umas seis horas e já tô... Já tô em pé. Mentira, mas já é umas sete e pouquinho. E... Olha a situação da brongueirinha de vocês. Como eu já tinha dito pra vocês, a Liz, ela não é uma pessoa muito matinal, né, minha gente? E ela está aqui, ó. Bom dia! Dá bom dia pro pessoal. Bom dia. Bom dia, né? E aí, ó, pessoal, a gente acordou hoje. E... Chuva, minha gente, chuva. Tá chovendo. Tá um tempo feio. Mas não interessa, a gente vai lá ver nossas migas. Oi, meu nome é Liz e eu moro no Japão com a minha esposa. Oi, pessoal! Ó, tô saindo... Não dá pra ver a montanha. Sim, montanha. Cheio de novembro. Olha isso. Não, e detalhe. Ficou a semana toda. Um sol, um tempo bonito, sabe? Aí chegou num sábado, esse tempo. Muito bom. Triste, né? A gente vai passear, a gente vai onde, onde. Obrigada, amiga. Nossa amiga Dani Maristela falando. Uhul! O que você tá levando aí, amor, na sacola branca? Caraca de pesquisa. Estamos chegando, pessoal. A chuva aqui deu uma meninada. Nossa, o caminho todo, uma chuva, uma chuva, uma chuva. Uma chuva danada. Nós estamos chegando já. Só que antes de ir pra casa das nossas amigas, a gente tem que passar no mercado brasileiro. Que eu já mostrei no outro vídeo aqui. É, só que lá não dá pra gravar muito, porque a música que toca lá é muito alta. E, tipo, não tem nem condições. Acho que nem com microfone daria, porque a música é mais alta que a nossa voz, né? Porque a gente tá procurando cuscuz, gente. Eu sei que é enjoativo eu ficar falando desse assunto sempre. Mas é que eu ainda estou na minha saga, tá? Gente, vocês veem que loucura, né? A doida do cuscuz não é a filha de pernambucana. É a japonesa que... E ontem ela fez a farofa de cuscuz pra gente trazer hoje, né? E aí ela foi brincar que ela fez o cuscuz, mas ela tinha comido todo o cuscuz que ela tinha feito. Você fez o quê? Olha, mostra pro pessoal. Eu não sei se a Liza mostrou da última vez. Mostrei. Aqui, assim? Ah, aqui é o vomitante, né, minha gente? Essa parte aqui do outro vídeo também tem. Tem? Tem, pessoal. Olha a bicicleta. Eita, caída. Eita, nossa. Ó, gente, pra saber que tá no mercado brasileiro, ó a música. E, ó, gente, foi com esse aqui, ó, minha páscoa, né? O gingado. Primeiro mercado que a gente vê, né? Ovo de páscoa. O que é? O mercado brasileiro. Garoto, ó. De botão de páscoa, esse ano? Mil e três anos. O que? Ó, o guarda-chuva das princesas. Aqui é assim, ó. Olha, pra jogar o lixo aqui, gente, como é. Gracinha, né? É gracinha. Bem arrumadinho, pô. Eu não sei como que é feito, né? As divisões, os dias. A Dani tinha explicado, mas eu não tinha. Explicadinho. Todo lugar tem, gente, explicadinho. Ah, aqui, como tem banco brasileiro? Olha, tem em português. Tem em português. Ah, se boi, né? Legal, né? Aqui, ó. Em português. Sim. Olha lá, ó. Como elas são românticas, elas. Nessa chuva. Demonstradinha. Tudo bom, meu amor? Quem é o pai? Ai, o pai, muito, muito, muito. A gente se vê tão pouco que tá até chovendo. Né? Então. Ai, como é que tá na chuva? Eu tenho que ir no mercado. Vai poder comer com os cuis? Não, é meu. Só tem que esquentar, né, amor? É, pode esquentar um pouquinho. Que a gente deixa nos falar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha esse bolo Uma tortinha de maçã Minha amiga, não come tanto Vamos comer todinho? Vamos comer todo mundo Vamos comer também, irmão? O bolo ou todo mundo? Todo mundo Oi, eu sou a Dani Eu moro no Japão com a minha esposa E sou a mãe das filhotas Lida e Bruna Agora, mas eu Agora eu tinha Ai, meu Deus A gente vê na casa das mães pra aprontar É tipo o test drive, né? Mas não sei, eu não quero que corte o meu Ela falou assim A gente pegou o mais alto Ela falou, não, mas corta o da Bruna primeiro É muito baixo? Acho que não Não tá parecendo que tá sendo um alto Não parece que você tá corta Pelo ponto que tá caindo Pelo ponto que tá caindo Olha pra baixo, não tô Ai, tô quase passando na minha Não, e lá no Brasil que ela cortava meu cabelo Ai teve uma época que eu sempre gostei muito de dorama, né? Ai eu olhava os atores coreanos E eu já tinha o cabelão, né? Ai eu falava assim Tenta fazer A gente tem foto fã Pessoal, vocês nunca vão ver essas fotos Não vai Nossa, ficou a coisa nova Ah, não, lógico que tinha que mostrar, pessoal Fala aí, pede Quem curtir mais, fizer mais comentários Ei lá, mil comentários Aí elas mostram as fotos Aqui foi um vexame, né? Foi muito engraçado naquela época Ainda só olhar e falar Meu Deus Ela fala, nossa, que cabelo é esse? Parecia um cogumelo Mas aí era só cortar mais Ah, eu fiz isso Então, aí foi cortando mais Que eu fiquei careca Você caiu pelas graças de ficar careca É, aí Praticidade, né? Cara, é tão gostoso pegar no seu cabelo Na sua carecinha Amor Nem vai doer, mãe Nem vai doer Começa pelo ódio Agora não tem mais volta Chega, já tá bom Cortou, acabou Tá feliz? Dá ali um pedacinho de cabelo Olha o que eu tô sentindo o cabelo caindo Tá pelicando? Tá pelicando? Tá sentindo o cabelo cair Tá caindo mesmo Um monte Tá nervosa, amor As bochadinhas vermelhas Então Tudo ótimo Eu confio em você, filho Vai, confio Gente, teve autorização, tá, pessoal? É Foi por livre e espontânea pressão Depois a gente volta com os resultados Olha como ficou com o cabelo de mamis É isso que a gente não conseguiu Agora é um pepino Você achou? Provavelmente? Um tomate num prato só E agora? Pepino? Pepino foi pra ela Vai pôndo pra mim Prato? Prato foi lá Prato? Prato? Prato Arroz Agora a panela tá livre Tá pronto o arroz Acabou Ufa Gente, essa peça ali Seja ovelha Olha ela Mas eu tô aqui, ó Perna X Nem pisco Como é que você tá? Eu vim A Lisa vai perder A Lisa é fraca A Bruna que vai perder Falei, falei, falei demais Gente, eu sou a menininha, hein? A Lisa é a Xunli E a Bruna é o Rashi Olha, uma extraída Ai, filha da mãe Só porque tá gravando Olha Não valeu Foi roubado Foi roubado Ela treinou Olha, tirando onda com a minha cara Ah, hein? É a filha da mãe Nossa Oh, não, é isso aí Não, 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 não Você só sabe esse golpe? Ah, você só sabe esse golpe? Ah, droga! A Lisanda não sabe o herder Não sei mesmo Tem muita coisa Bastante variedade E a gente achou bem mais barato É uma rede Não sei se a Lisanda comentou, mas é a rede Que tem na região de Haiti Então essa aqui a gente está em Minhoche, porque as meninas Moram em Toyota, então a gente vem aqui com elas Mas assim Tem muita coisa que eu mostrei aqui R$ 440,00, é uma hack De TV, mas assim O porquê que é barato Está bem surradinho Você acha a roupa por R$ 50,00 Louça por R$ 11,00 Olha isso daqui Por R$ 11,00 Baratinho R$ 22,00 É aqui que a gente vai Terminar de montar a casa As mamis disse que montaram As louças todas aqui R$ 33,00 Ai, que bonitinho Que bonitinho Tem umas coisinhas bonitinhas, né? Já estão fazendo as comprinhas Já está com caminho Não ia levar nada Só ia trazer vocês E o milho fechadinho Agora olha ele aberto Abre de lado Não, ele é muito comprometido E ele está muito envelhecido Uau E ele tem esses botões Mega incrédulos Ele mexe Que criança gosta de mexer De ter as coisas iguais Que bonitinho É isso Nossa Se minha sobrinha estivesse aqui perto Com certeza eu dava um negócio desse pra ela Ai, é que foie É uma máquina de lavar É isso É É Eu falei que era um fofo É uma máquina R$ 350,00, pessoal Essa aqui é linda O que você achou, é? Uma máquina de pedidos De comida De comida Ele está bem detonadinho já Dá para ver que estava em uso Mas olha o precinho Só isso Ai a Dani achou essa daqui, gente É um pouco mais barato Mas ela parece que está mais inteira, não? Vou abrir um restaurante, gente E você já comecei De cuscuz Cuscuz não, amor Lame É, eu troco a foto e falo para o cuscuz Lame Lame não souba Ai Você está vendo aí, meu bem? É que a gente ainda não comprou os negócios da cozinha, né? O microondas está no chão Tem que dar um jeito nisso É, aí a gente viu Vamos lá para você mostrar Mais para frente Acho que é aí, né? A gente viu esse, né? Esse não, mas esse aqui, ó Tá R$2,970 Barato até Só que assim, ele está com bastante marca de uso, né? Para ver que Usaram bem Usaram bem Na verdade, eu acho que cabe, hein? Ok Cabe? Eu acho que se tombar ele Só o meu medo é como está a lateral, sabe? Porque não dá para ver, né? Gente, aqui tem uns móveis, né, meu bem? Com preço em bom, isso daqui Tem um outro Que eu vi em outra parte E está R$700,00 também Alguns móveis eu vi que estava R$200,00 e pouco Nas coisas em cima Mas tudo de coisa pequenininha, pessoal Gostei E pelo preço, né? A edição de R$80,00 É, então preço bom Amor, também quero um Quer nada, Elisanda Vai para a cadeira aonde? No cotato? Não tem nem mesa Gente, olha o que eu achei aqui Do nada Uma Melissa R$200,00 R$200,00 Ela está inteirinha, né? Gente, tem uma partezinha aqui Eu e a Bruna que estamos olhando aqui Tem umas coisas muito diferentes Dá uma olhada Esse negócio aqui Essa caixona aqui Nem sabe o que é Nem sei o que é Esse negócio aqui Coisas industriais, né? É, preço Fogão, né? Essas industriais para restaurante Tem uns negócios ali também Que é para cozinha Olha essa pia Olha essa daqui Tem essa armária Daqui é tipo de mercado, né amor? Para colocar as coisas geladas, né? Olha isso, gente Estou indo aqui Gente Gente A gente passeou muito hoje, né? Hoje passeou bastante Foi um dia mais tranquilo Passeou bastante assim É porque É uma distância até que grande Para lá, né? Então a gente Foi para lá Ficamos com elas Almoçamos Uma comida maravilhosa Muito gostosa A gente comia A gente comia Duas pratadas Mais o sobrenome E a gente aproveitou muito lá, né? A gente jogou Cortamos o cabelo Gente, aleatoríssimo Sabe? Assim, estava ali Aconteceu Sabe? Muito louco E aí a gente Depois foi nos ados, né? E foi bem divertido Bem divertido Passou o dia assim Que a gente nem sentiu Passou bem rapidinho Bem rapidinho Só para vocês entenderem A Dani e a Maristela Elas são umas pessoas incríveis Sabe? É um casal que a gente tem Guardado no coração Né amor? Sim São pessoas assim Que a gente se sente Muito bem de estar juntas, né? E sempre que a gente pode A gente marca alguma coisa E é sempre muito bom Né? E foi Graças a elas, né? Que a gente descobriu a Eremi Descobriu todo o processo Que a gente fez A gente tem uma gratidão Muito grande A gente tem um carinho Muito grande Por isso vocês ouviram Muito durante o vídeo A gente mandou elas de mames Sabe? A gente já tem uma intimidade Assim A gente é filha delas Num carinho muito grande Com elas Deixem aqui nos comentários Se vocês querem Que a gente grave mais vídeo Com as meninas Se vocês querem Que elas apareçam mais Né? Deixa aqui nos comentários A gente vai gostar de ver elas também Elas assistem todos os vídeos Isso Então é isso aí, galera Gente, o vídeo de hoje foi esse Né, meu bem? Sim Eu espero que vocês tenham gostado Tá? Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Deixa seu joinha Se você curtiu o vídeo Né, amor? Isso Compartilhe com os amigos E a família o vídeo também Se você gostou Tá bom? E ó Tem mais vídeo no canal Tá, gente? Assista Tá bom? Então muitos, muitos, muitos Beijinhos E tchau 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 Obrigado.